Eu chamo Leonardo Dionísio Sulengue, sou na província de Nyamban, de Angam. Dessa este feito, quando eu regresso hoje na África de Saúde, vou continuar com os meus trabalhos. A saúde está me controlada, é uma boa, não tenho corola, estou a evitar o corola nada. Obrigado pela saúde, quando me controlaram.